Bom, nós estamos recebendo aqui o senador Elmano Ferrer. O senador Elmano Ferrer está aqui com a gente. Conversa a partir de agora com o Jornal do Piauí, com os telespectadores. Seja bem-vindo, senador. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, senador. E a nossa estimada Eli Lopes. É uma referência no jornalismo e no nosso estado. É uma referência em jornalismo, elegância e beleza. Beleza e elegância é o máximo. Tá certo. Olha, senador, a sua presença aqui é sempre muito importante. O senhor tem nos convidado a fazer uma reflexão. Que neste momento é fundamental. A maneira como o Estado brasileiro, como as instâncias, o Estado, o município, a União, tem prestado seus serviços e a dificuldade que tem tido na prestação dos serviços e atendimento às necessidades da comunidade. Na sua avaliação, por que isso tem acontecido, senador? Eu sempre fui de serviço público. Minha vida toda, cheguei aqui há 50 anos como técnico da Sudene. E sempre tenho minha vida no serviço público como um sacerdócio. E sou testemunha da crise hoje do Estado. Aliás, dos Estados nacionais no mundo. Muitos fizeram já os seus ajustes, principalmente da Europa Ocidental. A própria Ásia é onde o Estado é muito forte, a presença do Estado. E vejo aqui no Brasil, o Estado brasileiro, atravessando uma crise. Há realmente uma insatisfação coletiva com relação aos serviços públicos prestados pelo Estado. Aí entra os três entes federados. O município, os Estados-membros da federação, o próprio Distrito Federal e a União. E também dentro desse Estado que está aí, nós outros, políticos, muito desacreditados. Ou seja, enquanto, por um lado, há uma insatisfação pública, uma insatisfação coletiva com relação aos serviços prestados pelo Estado, que, de outra parte, nós, políticos, estamos numa situação muito delicada, descrentes da sociedade. Mas a relação entre as duas coisas, o senhor vê, por exemplo, essa dificuldade do Estado em prestar o serviço esperado pela população, tem relação com essa falta de credibilidade política? Creio que sim, é uma relação. Porque quem faz o Estado somos nós. A própria sociedade que escolhe seus representantes, desde o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, seus senadores e seus governadores, seus governantes. Então, a própria sociedade é responsável por essa situação que está aí. Agora, o que é que nós estamos vendo? Nessa crise do Estado, eu vejo que nós temos que, eu falo muito da reinvenção do Estado. Hoje, a crise decorre de vários fatores. Hoje, o Estado, quando me refiro ao Estado, toda essa estrutura, arrecada X e gasta X mais Y. Ou seja, um Estado que está gastando, quer dizer, além do que arrecada, com os problemas que aí estão. Você veja a crise do Estado do Rio de Janeiro, para mim não é novidade. A crise, porque passa o Rio Grande do Sul há mais de anos, o distrito, aliás, o Estado de Minas Gerais e outros estados. Eu sempre digo e confirmo aqui, um efeito dominó. Todos os estados, a tendência é passar por essa crise. Veja o Estado do Piauí. Eu estava vendo o que está sendo gasto aqui com o pessoal, o déficit da Previdência. Enfim, é uma coisa que merece uma, digamos, que nós debrucemos sobre isso o mais rapidamente possível. Porque a população está insatisfeita. E com tantos escândalos, é até difícil os políticos se debruçarem sobre esse assunto. E vem complicar mais essa situação, dessa crise ética e moral. Quer dizer, hoje a corrupção está presente, não só no setor público. Ela está presente na iniciativa privada. Enfim, eu vejo a corrupção como um câncer. Que, por sinal, nós estamos vivendo um momento também histórico de outra parte. Que é esta revolução ética que traduz a Lava Jato. Eu só venho, meu querido Joel, do Brasil ao longo de minha vida. É o pobre e o negro na cadeia. A situação mudou. Nós tivemos um momento agora, há poucos dias atrás, em que tinha dois ex-governadores presos. Senadores, deputados federais, dirigentes das maiores empresas de construção desse país. Num processo de... Enfim, isso é uma luz em todo esse tumulto de corrupção que está aí. Então, que é um raio de esperança também de outra parte. Senador, os telespectadores aqui, desejando feliz ano novo para o senhor, pedindo para que o senhor faça uma avaliação do ano de 2016 e fale também sobre o seu futuro político. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, essa deixa de abraçar a todos nesse final de ano, desejar um ano de 2017 de realização, de progresso, de muita paz, muito amor. E muita confiança e esperança no nosso país, no destino de todos nós. Veja, o que eu avalio é que tanto eu comecei minha vida parlamentar, minha vida toda foi executiva. Minha vida parlamentar começou o ano passado como senador. Quer dizer, minha vida toda e a experiência foi na parte executiva, do fazer, do realizar, do trabalho do dia a dia. O trabalho parlamentar é muito complicado e complicou-se mais no ano passado. O ano passado foi um ano em que se agravou a crise política. Todos esses problemas, que não adianta eu falar aqui, que todos estão vivenciando isso. Com o agravamento da situação econômica. Eu sempre digo e repito, são mais de 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados. Isso representa um universo superior a 50 milhões de pessoas no Brasil com profundas dificuldades, com seu orçamento esgotado. Com problemas seríssimos. Hoje nós somos um país de endividados. Eu vi aí a medida do governo com relação ao custo do dinheiro, quer dizer, não só os empréstimos, mas até o próprio governo, o Estado, em decorrência dessa situação fiscal, que arrecada X e gasta X mais Y, está tomando dinheiro emprestado a taxas, ao custo do dinheiro, estratosférico. Eu tive acesso agora ao relatório final do orçamento da União, quer dizer, para o próximo ano, que é de 3 trilhões e 500 bilhões de reais, quase um trilhão, meu querido, quase um trilhão, e precisamente 870 bilhões para rolar a dívida da União. E pagando os juros de serviço dela, quer dizer, é mais de 25%. Destinado só para pagamento de dívida. Só para pagamento de dívida, quer dizer, e o que é que vai sobrar aí para investir? O déficit da Previdência, a geral e a dos servidores da União, de quase 200 bilhões de reais. Exterma esse ano um déficit de 173 bilhões, no próximo ano esse de 139, 140 bilhões. Uma situação difícil, onde nós nos encontramos. Bom, agora a respeito do seu futuro político, outra pergunta do telespectador, como é que fica a situação do senador Elmano Ferrer em relação à mudança de partida em 2017? A minha preocupação é com o meu presente, quer dizer, o presente político, né? Veja que eu recebi esse mandato com muita preocupação do senador, para oito anos, e a minha grande preocupação é o desempenho desse mandato a serviço do Estado e do povo do Estado do Piauí. E aí, porque às vezes eu analiso o que é que nós fizemos em 2015, o que nós fizemos neste ano, e o que nós, o que a gente pode antever para fazer nos seis anos seguintes. Quer dizer, a responsabilidade é com o presente. Quer dizer, a gente saiu agora de uma eleição municipal, há dois meses atrás e tal, na eleição, já estavam falando, na eleição de 2018, e teve até gente falando na eleição de 2022. Veja. É muito antecipado. Não, teve gente falando, inclusive, que o senhor seria candidato a governador em 2018. É isso. Olha, foi exatamente isso que eu estou dizendo. Pelo PMDB. Quer dizer, eu estou preocupado no mandato de senador. Eu tenho uma dívida, eu tenho que, quer dizer, eu tenho que corresponder com muito trabalho a esse mandato, que não é meu, eu sempre repito isso, mandato, eu estou exercendo em nome de quem me mandou para o Senado. Então, a preocupação nossa é exatamente com o trabalho. E esse trabalho tem que ser feito, juntamente, primeiro com os deputados federais, que formam a bancada lá em Brasília, os demais, os outros, a senadora Regina, o senador Ciro. Enfim, uma bancada de três, mas também trabalhando em sintonia com o governador do Estado, o governador Wellington, os prefeitos todos, independente de partido, sobretudo o prefeito da capital, que é a nossa área, da nossa base maior hoje. Enfim, a preocupação é com o presente, como nós voltarmos a gerar emprego e riqueza nesse país. Como nós sairmos dessa situação. A sua filiação ao PMDB, que está prestes a acontecer, vai ajudar nessa tarefa? Olha, eu estou num partido que, na época do senador João Vicente, há dois anos atrás, tinha seis senadores. Hoje, tem três senadores. Daí, essa minha preocupação no exercício do mandato, passar por um ambiente político, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que adubar o terreno, preparar o terreno, para que as coisas acelerem esse processo. Então, está tudo certo para eu ir para um partido que não tem três como o meu, senador, mas tem 19 senadores. Eu serei, nesse universo, o vigésimo senador, no universo de 81 senadores. Então, creio que num partido, uma bancada expressiva, de um partido que teve uma história, antes de 64, com o MDB, e depois com o PMDB de 85 para cá. Então, creio que hoje, coincidentemente, com o presidente da República do partido, eu tenho que criar essas condições, que possa trabalhar mais, com coisas mais efetivas, para o Estado do Piauí. É o ambiente que nós estamos... Já tem data? Creio que seja, pode ser, no final do mês de janeiro, antes do início da terceira sessão legislativa dessa... Lá em Brasília. Lá em Brasília, dessa legislatura. Está certo, então. Se eu fosse, eu vou convidá-lo também. Está certo, senador. É o mesmo tempo real. Segundo ele, o Jesus disse que ele poderá estar lá presente. Mas é uma coisa muito simples. Muito simples, está certo. Tem simples, simples. Lá e aqui. Está certo. O Eduardo Barbosa está de férias aí, nesse período. Senador, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Feliz 2017. Quero agradecer a você, a nossa querida Eli, e aproveitar e mandar um abraço para todos os dirigentes, e os operadores desse grande canal de televisão, e abraçar todos os piauienses e desejar, no 2017, mais uma vez, de grandes realizações, progresso para o Itapai, muito amor. Enfim, tudo de bom a todos nós. Muito obrigado, senador. Abração. Muito obrigado, senador.